Olá pessoal, boa noite. Com pequeno atraso, agora são 8 horas e 41 minutos. Vamos começar o nosso Olho no Olho desta semana. Aqui ao meu lado, Benê Barbosa. Muitos de vocês conhecem o Benê, bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública, escritor. Está sempre muito presente nas redes sociais e eu tenho um enorme prazer em receber você hoje aqui. Benê, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Nós vamos fazer o nosso bate-papo Olho no Olho, interagindo com você, que está nos mandando aqui perguntas, colocando as suas dúvidas e obviamente o Benê também vai nos ajudar. Benê, vamos começar ouvindo um pouco as pessoas e aí eu vou interagindo com você dentro de todos os temas, especialmente o de Segurança, que é um tema que você conhece tão bem. Olha, a Ludmilla Florencia diz aqui o seguinte, cidade está com muitos buracos. Quando isso será resolvido e se o programa Asfalto Novo já começou. Ludmilla, começaram dois programas, o programa Tapa Buracos pelas prefeituras regionais e o programa Asfalto Novo. O programa Tapa Buraco, cada uma das 32 prefeituras regionais, a Benê realiza o seu programa diariamente, mas em São Paulo nós recebemos mais de 650 mil buracos pela cidade inteira. Ondulações, buracos, as vias públicas de São Paulo estão ainda em mau estado. Nós estamos fazendo esse processo de correção. As chuvas de verão, evidentemente, prejudicaram ainda mais o asfalto, com a incidência de sol e chuva, piora, evidentemente, a sua qualidade de manutenção. Estão fazendo um esforço grande, reconhecemos que ainda há muito por fazer, mas estamos trabalhando, Ludmilla, nesse sentido. E o Asfalto Novo já começou, ainda que com muita dificuldade de recursos para isso. A primeira grande avenida da cidade que está sendo reasfaltada é a Avenida 9 de julho e agora, a partir do próximo mês de agosto, nós vamos ter, final de julho e início de agosto, várias outras ruas e avenidas da cidade também recebendo o Asfalto Novo. Programa de reasfaltamento da cidade. Não é toda cidade, nem é possível fazer esse tipo de promessa, nem faríamos, porque seria uma irresponsabilidade, Benê. Mas, gradualmente, passo a passo, e fomos buscar recursos no governo federal, no governo estadual, no fundo de multas, para poder reiniciar um programa de asfaltamento de ruas e avenidas da cidade, que a última vez que isso foi feito foi até a metade do segundo mandato do prefeito Gilberto Cassar. Ou seja, há seis anos que a cidade não tinha um programa de recape ou de reasfaltamento, como passará a ter a partir de agora. Agora eu vou passar a palavra aqui um pouquinho para o Benê, para a gente bater um papo e aí voltamos aqui com outras perguntas, inclusive do Matheus Rodrigues, que já faz aqui a pergunta sobre o estádio do Pacaembu. Mas nós vamos interagir um pouquinho aqui com o Benê. Vamos lá. Benê, você mora aqui em São Paulo? Moro em São Paulo. Em que bairro? No Parque Continental, o Parque do Jaguaré ali. No Jaguaré. Você gosta da cidade? Gosto, gosto. Gosto, gosto. Muito, muito. É uma cidade que eu digo que ela te cobra caro, mas ela te dá muito. Então realmente é uma cidade que eu gosto. São Paulo é uma cidade apaixonante, mesmo com todos os problemas que ela possui, mesmo com a economia, com essa dificuldade, mas é uma cidade apaixonante. Sim, sem dúvida. Quem gosta, quem mora em São Paulo normalmente gosta da cidade. E é curioso, Benê, que mesmo pessoas que vêm do exterior da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e que vêm para o Brasil a convite de alguma empresa, ou mesmo migrando com toda a sua família, se apaixonam rapidamente por São Paulo. E adotam São Paulo, mesmo com todos os seus problemas. Nós não temos aqui praia, nós não temos horizonte, mas temos o melhor ativo que uma cidade pode ter. Gente, gente carinhosa, gente afetuosa, gente amiga, gente solidária. Isso contribui muito para o bem-querer de uma cidade. Vamos seguir aqui um pouquinho? Olha, Matheus, você perguntou aqui, prefeito, como é que fica a vizinhança que mora nos arredores do Paquembu após a privatização? Não é privatização. Ele pergunta aqui se haverá shows, se existirão shows no local. Matheus, é um programa de concessão do Paquembu, ele não vai ser vendido, ele vai ser concedido, ele será administrado por uma empresa privada, uma instituição privada. E ele não deixará de ser o estádio municipal do Paquembu para o futebol e esportes. Nós não teremos shows no Paquembu, ali não é lugar para realização de shows, ali é para esportes. Futebol, rugby e esportes que sejam adequados ao estádio, ao campo e também as atividades esportivas que vão continuar funcionando naquele anexo do Paquembu com a gratuidade e o acesso ao público que poderá continuar frequentando livremente esta área, como já acontece há muitos anos. Agora, vamos melhorar a acessibilidade do estádio. O estádio não é amigo para as pessoas com deficiência. O estádio tem problemas estruturais, problema de luz. Quando dá um pif de luz, leva quase 20 minutos para religar a luz do estádio, porque não tem geradores suficientes para atender a iluminação do estádio. As instalações físicas precisam ser melhoradas, modernizadas. Mulheres que frequentam o Paquembu têm uma enorme dificuldade de ir ao banheiro. Banheiros são químicos, a maior parte dos banheiros do estádio são banheiros químicos. Então, isso dificulta que mulheres e outras pessoas também possam frequentar. Ninguém gosta de utilizar no estádio de futebol um banheiro químico, as mulheres principalmente. Então, tudo isso precisa ser aprimorado e exige investimento. Também equipamentos de segurança, segurança contra incêndios, segurança na sua mobilidade dentro do estádio e o grau de conforto também pode melhorar. Para isso, você não precisa modificar o formato do estádio, nem alterar, nem pode. O estádio está tombado, mas você pode melhorar o grau de conforto para o usuário. Você pode ter cadeiras mais confortáveis, fazer com que toda a arquibancada tenha cadeiras individualizadas, anatômicas, confortáveis e que isso melhore também não só a segurança, como o prazer de você ir ao estádio do Paquembu para assistir futebol. Foi lá que eu comecei a me apaixonar pelo futebol. Foi o primeiro estádio que eu frequentei, eu tinha seis anos de idade, assistindo um jogo do Santos contra o Palmeiras. Ganhou o Santos. E, aliás, eu me tornei torcedor do Peixe a partir daquela noite, vendo um timaço com Pelé Coutinho, Durval e Pepe e a vitória do Santos sobre o Palmeiras naquele jogo. Isso, se eu não me engano, foi em 1963, se eu não estou enganado, lá no estádio do Paquembu. É o estádio mais querido, talvez, do Brasil, seja o estádio do Paquembu. Então, fique tranquilo, Matheus, que o estádio só vai melhorar e não teremos nenhum tipo de show ou atividades que não o futebol, o rugby e alguma outra que, do ponto de vista do esporte, seja adequado ao campo. Você gosta de futebol, Guilherme? Não muito, para dizer a verdade. Não é a tua praia? Não, não é a minha praia, nunca foi. Talvez porque eu sempre fui um péssimo jogador. Acho que eu tenho duas pernas esquerdas. Então, eu acabei... Não, realmente não é uma das minhas paixões. Eu adoro futebol, adoro ir ao futebol e adoro jogar futebol. Está certo que agora, como prefeito, diminuiu bem a minha oportunidade de jogar bola e até mesmo de assistir os jogos. Sou cientista, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Peixe, estamos numa má fase, o Santos não está muito bem, mas ainda é em tempo de se recuperar tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Vamos aqui, olha, falar sobre segurança pública. O Luiz Fernando Silva pergunta aqui sobre armamentos, uma posição que lá, meses atrás, o senhor declarou que tinha uma posição contrária ao armamento. Eu vou até aproveitar, Luiz Fernando, para esclarecer e, obviamente, a presença do Benê também aqui que me ajuda muito. Eu, pessoalmente, não gosto de armas e não tenho armas, mas eu respeito, primeiro, as pessoas que têm essa opção. Depois, aquilo que está dentro da legislação. Eu não vou confrontar aquilo que a lei admite e permite. Eu, pessoalmente, não gosto e eduquei os meus filhos também para não gostarem de armas. Mas eu não condeno as pessoas que têm essa opção e que, legalmente, têm a posse de armas e defendem isso e adotam esta opção, repito, sempre dentro da legalidade. Mas eu, pessoalmente, não gosto. Eu tenho uma linha, pessoalmente, eu diria mais determinada pela opção que eu fiz já há muitos anos de não ter arma em casa e nem estimular que os meus filhos brincassem com armamentos, ainda que de brinquedos. Já tive, infelizmente, momentos passados, já fui vítima de assaltos, com arma na mão. Sei o que é esse sofrimento, fui vítima disso, mas respeito as pessoas que têm uma opinião distinta. E falando de opinião distinta, está aqui o Benê. O Benê conhece isso profundamente. Então, Benê, queria ouvir um pouquinho a sua opinião e a sua orientação também. Vamos lá. Eu acho que essa oportunidade é excelente para a gente deixar as coisas mais claras, as posições mais claras, que muitas vezes são mal interpretadas ou interpretadas de uma forma errada, ideológica e etc. Aliás, muito ideológico. Muito ideológico. Aliás, é o seguinte, o grande problema hoje da política nacional de segurança pública é a contaminação ideológica, que começa a acontecer na década de 70, depois na década de 80, literalmente chega ao poder e acabou se instalando. E aí, ano após ano, governo após governo, a gente acaba vendo, de uma forma geral, a segurança pública baseada em preceitos puramente ideológicos. Então, a cadeia não resolve, prender não resolve, construa escolas não construa cadeia, como se uma coisa fosse excludente da outra. Uma coisa não anula a outra. Exatamente. Uma tese absurdamente preconceituosa, que é a tese de que a criminalidade se gera na pobreza. Muito pelo contrário. A pobreza é fruto também de uma criminalidade alta, porque ali a pessoa não consegue instalar o seu negócio, não há investimento. O pequeno investidor nas periferias, nas favelas, acaba desistindo porque ele é assaltado, ele é furtado, tem sua loja arrombada durante as noites. Então, a tese é que não se sustenta. E, entre elas, a questão do desarmamento. Se passou anos pregando que o problema da criminalidade armada, dos homicídios, era o armamento na mão do cidadão. Pois bem, em 97 se criou uma lei que se criminalizou o porte. Até então era uma simples contravenção penal. Criminalidade continuou crescendo. Homicídios continuaram crescendo. Aí veio o estatuto do desarmamento, aprovado em plena vigência do mensalão. Inclusive, nós levantamos, à época, os saques e eles bateram perfeitamente com as votações. Era um projeto do governo PT. Era um projeto que tinha o apoio da Câmara, que tinha o apoio do Senado, que tinha o apoio das maiores redes de televisão do Brasil, que tinha o apoio de todos os jornais. Foi um rolo compressor. Ninguém que era contra o desarmamento foi sequer ouvido. Eu tive a cara batida em portas, assim, inesgotáveis vezes. Então, foi algo absolutamente sem discussão. E ainda propuseram o referendo de 2005. Por quê? Porque eles tinham certeza que eles iam vencer. Você abriu os jornais e aí os institutos de pesquisa diziam assim, 85% da população é a favor do desarmamento. 90% da população quer restrições às armas de fogo. Mas eu via, eu ia lá ler essas pesquisas, coisa que... Analisava. Analisava, né? E aí você percebia que ficava muito claro que as pessoas estavam entendendo que quem seria desarmado era o bandido, não o mocinho, que ia ser retirado de circulação às armas ilegais, coisa que já deveria estar sendo feita, obviamente, uma vez que eram armas ilegais. Eles não contavam, obviamente, que a gente teria tempo também. E aí uma verdadeira lavagem cerebral que eles fizeram durante mais de uma década no Brasil, a gente teve 20 dias para rebater. Em 20 dias nós viramos o jogo. As pessoas entenderam o que estava acontecendo. Faltava informação. Faltava informação real. Informação verdadeira. E as pessoas entenderam que, realmente, retirar o direito das pessoas nunca é bom. Restringir a liberdade das pessoas de uma forma absolutamente e absurdamente autoritária, como estava sendo feito. Em positiva. Em positiva. Sem discussão real. Não era nunca uma boa opção. E aí o referendo deu resultado 64%, mais de 59, quase 60 milhões de votos. Eu costumo brincar que foi o único poste que o Lula não conseguiu eleger. Porque mesmo ele se empenhando pessoalmente nisso, ele não conseguiu. E o que é melhor, ainda tivemos uma votação superior à dele. Aliás, o referendo teve uma votação recorde até hoje. Nenhum candidato à presidência da República, em segundo turno, chegou a esse mesmo número de votos, de aprovação. Infelizmente, a legislação que estava continuou. E é uma legislação absurdamente restritiva. Elitista. Preconceituosa. Ficou um resíduo. Ficou um resíduo. E o resíduo em forma de lei. Como eles tinham certeza que eles venceriam o referendo, eles fizeram toda a legislação contando com aquele resultado. Por isso que hoje a gente briga. A gente está lá na Câmara com o projeto de lei 3722. Não como dizem, a flexibilização do estatuto, é uma revogação. Não, é uma adequação da lei ao resultado de um referendo popular, que precisa ser respeitado. Nesse caso, a legitimidade é absoluta. Exatamente. Exatamente. Porque, infelizmente, Dória, quando se faz as leis no Brasil, principalmente as leis federais, as pessoas esquecem do Brasil como um todo. Então, quando fizeram o estatuto de desarmamento, pensaram aqui em São Paulo, pensaram no Rio de Janeiro, pensaram em Belo Horizonte, pensaram em Brasília. Só que esqueceram que tem uma pessoa a 400 quilômetros de Manaus, no meio de um rio, que precisa de uma espingarda para sobreviver, e ela nunca vai conseguir comprar uma espingarda legalmente com a legislação que nós temos hoje. Ou seja, ela vai ser jogada para a ilegalidade. O que acaba fomentando ainda mais a informalidade, a ilegalidade, o tráfego internacional de armas de fogo e munições, por falta de opção do cidadão. Então, é isso que a gente busca harmonizar a legislação com o que é necessário para o resultado do referendo, que é um anseio da população. Então, a ideia não é dizer, vamos armar as pessoas. Não, muito pelo contrário. O governo pode e deve cuidar disso? Óbvio. Como? Não é chegando e arrancando a minha arma. É dando uma segurança pública para um dia, se eu quiser, falar, quer saber, eu não preciso de arma. Isso é o máximo que a gente pode esperar. Mas isso não acontece, a gente vê a segurança pública. Essa é a melhor opção. Obviamente, hoje, infelizmente, ela não está configurada. Mas essa é a melhor opção. É você ter uma ação policial, uma ação preventiva de polícia, uma capacidade de vigilância e de proteção ao cidadão, que ele não tivesse esse nível de preocupação. Exatamente. E tivesse a tranquilidade. Como tem um cidadão americano a morar numa vila, num bairro, numa cidade americana, ou canadense, ou de outro país, no Hemisfério Norte, coisa que aqui nós ainda, infelizmente, não conquistamos. O Canadá, apenas para validar o seu argumento. Aliás, o Canadá é um excelente exemplo disso. Pouca gente sabe, mas o Canadá é um dos países mais armados do mundo. O Canadá tem, hoje, cerca de 10 milhões de armas. A maioria, fuzis de caça e armas... Tem mais proporcionalmente do que a América, do que os Estados Unidos, Vinícius? Não, não tem mais. Proporcionalmente, os Estados Unidos ainda é o campeão. A diferença é a seguinte. Saiu uma pesquisa muito interessante agora da PEL, americana, falando exatamente... São 80 páginas falando disso. Então, mostra o quê? Hoje, na América, aproximadamente 50% das casas têm, pelo menos, uma arma de fogo. São, em média, mais ou menos 300 milhões de armas na mão da população americana. Com um nível de homicídios, hoje, já praticamente sete vezes menor que o brasileiro. E caindo nos últimos 20 anos, diminuindo. Então, aquela tese de que armas em circulação automaticamente aumentam a criminalidade é uma bobagem. É uma bobagem. Tem outros fatores. Ah, Benê, mas você está falando dos Estados Unidos, você está falando do Canadá, você está falando da Suíça, países desenvolvidos com um policiamento excepcional, com investigação de crimes, com resolução de homicídios, que é uma barbaridade no Brasil. Então, tá bom. Então, vamos vir aqui para os nossos vizinhos. Vamos vir para a América do Sul. Uruguai. Uruguai é o país mais armado da América Latina. No Uruguai, há uma arma de fogo para cada seis habitantes. E o nível de segurança na cidade de Uruguai é muito bom. É muito bom. Taxa de homicídios. Terceira, a segunda menor taxa da América do Sul. Só perde para o Chile. Paraguai. Paraguai. 32% da população abaixo da linha de pobreza. Uma alta taxa de analfabetismo. Uma economia baseada na economia informal. Uma alta taxa de desemprego. E uma legislação sabidamente liberal para armas de fogo. Resultado? Terceira menor taxa de homicídios na América do Sul. Só perde para o Uruguai e para o Chile. E só não é menor. O caso do Uruguai é surpreendente. É surpreendente. O caso do Uruguai e do Chile, eu diria, está dentro da expectativa. Está dentro da expectativa. Exatamente. Eu achei até que o Uruguai era o primeiro e o Chile o segundo. O Chile é o primeiro. O Brasil já esclareceu que o Chile é o primeiro e o Uruguai é o segundo. O Paraguai é o segundo. O Paraguai é o terceiro. E só não é menor porque ele faz a fronteira com o Brasil. E a taxa de criminalidade de homicídios na fronteira acaba elevando a taxa nacional. Eu costumo brincar que eu falo segurança pública no Brasil. consegue estragar até a segurança pública do Paraguai causar danos nisso daí. Ou seja, tudo isso mostra, acho que de uma forma inequívoca, isso a gente traz muito fortemente no nosso livro, essa questão de que não é a existência da arma de fogo que traz a criminalidade. Seria a mesma coisa imaginar e falar assim, ah, então, peraí, quanto mais aviões voando sempre vai ter mais acidente. Não é isso que acontece. Porque você vai criando mecanismos para evitar que isso aconteça. Você tem razão, não é a ordem direta. Não é a ordem direta. Você, às vezes, até encontra uma correlação direta. A ordem direta do ponto de vista de responsabilidade. Mas não é responsabilidade. Responsabilizar. Exato. Isso. Tem muito avião, então os donos de companhias aéreas são responsáveis pelos acidentes. São os culpados pelos acidentes. São os culpados. O piloto é o culpado. Todo mundo é culpado. No caso da arma... A priori. A priori. A priori. No caso da arma, acontece o inverso. O que a gente assiste nos últimos anos é o seguinte. As manchetes são o seguinte. Armas matam. Como se não houvesse por trás dessa arma um ser humano que escolheu delinquir. Porque o cometimento de um crime é uma escolha consciente. Não importa. A própria ideia, a criminalidade em bairros pobres é maior. Eu sempre me pergunto. Será? Eu acho que não. Ela é mais aparente. Por quê? Porque se você está em uma favela, uma comunidade pobre, numa periferia, e você escolhe delinquir, porque, como eu disse, é uma escolha individual, você vai fazer o quê? Usar as ferramentas que você tem. Você vai pôr uma arma na cintura e vai assaltar, vai sequestrar, tráfico de drogas, sai tiroteio e aparece. Quando alguém de classe média alta e alta escolhe delinquir, ele não vai pôr uma arma na cintura. Ele vai fazer gestão fraudulenta, estelionato, corrupção, desvio de verba. Se isso fosse verdade, se houvesse essa relação de pobreza, Brasília ia ser um paraíso na terra. Ou o inverso. Ou o inverso. A papuda não estaria cheia hoje de milionários, de bilionários. Ninguém pode dizer ali que não tiveram chance na vida e escolheram delinquir por causa disso. Então, isso é uma das coisas que tem que acabar. Para realmente começar a se falar sério segurança pública. É responsabilidade individual. Então, se eu delinquir, eu delinquir. Não foi o governo que me levou a isso, não foi a sociedade que me levou a isso, não foi a desigualdade social que me levou a isso. Até porque, senão você tem um discurso absolutamente preconceituoso. Que reforça aquele estereótipo de que, pô, pobre é padrão. Pô, pobre vem dali. Pô, esconde a carteira. É um absurdo. Eu morei na periferia quando eu casei. O que você vê ali, é o que eu estava te falando, é gente empreendedora. O cara tem uma portinha de garagem, ele abre duas lojas. Divide no meio, assim. A metade é bar, a metade é uma papelaria. Aliás, grande vocação, eu queria acrescentar, não para você perder o seu discurso e a continuidade, mas grande vocação da população nas regiões periféricas da cidade de São Paulo, especialmente zona leste, zona sul, zona norte da cidade, sabe qual é? É empreendedorismo. É empreendedorismo. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada no ano passado, indicava 73% das pessoas, jovens principalmente, indagados, perguntados se queriam um emprego ou atividade empreendedora. A opção, atividade empreendedora. É a grande vocação. Aliás, eu vou falar isso depois, assim que você terminar, sobre os nossos programas para empreendedorismo e geração de emprego. Mas só para fortalecer o teu argumento. Exatamente isso. É o que a gente vê. Então, enquanto a gente não quebrar essa estrutura, de uma forma geral, que foi implantada ideologicamente, a gente não vai melhorar. Tanto é que, foi aquilo que eu disse, ano após ano, o mesmo discurso, os mesmos métodos, os mesmos resultados. Aí você, em segurança pública, você aplica a mesma fórmula. Criminalidade é problema de pobreza, distribuição de renda, armamento, não sei o que. E dá errado. Ah, então vamos tentar de novo para ver se agora está certo. Não vai dar certo nunca. Óbvio. É claro. Óbvio. E onde você tem redução, que falsamente, muitas vezes, é atribuída ao Estatuto de Desarmamento, como por exemplo, São Paulo, que começou a reduzir efetivamente os homicídios lá na década de 90. A partir de 98, 99, você começa a ter uma queda. Muito antes do Estatuto. Com o que? Políticas corretas de segurança pública. Resolução de homicídios. Isso é a primeira coisa. Um incídio resolvido. A própria segurança urbana também. Você melhorar a ação preventiva, a presença da polícia nas ruas. Tudo. É a polícia nas ruas e a parte investigativa. Isso. São Paulo, hoje, tem 40% de toda a massa carcerária brasileira, tendo que ter 11% da população. Ou seja, é o Estado que mais prende e que mais mantém preso, mesmo com uma legislação absolutamente leniente com o criminoso. Você comete 20 assaltos, é pego por um, cumpre seis meses, oito meses, dez meses, se tudo der errado. Se tudo der errado, foi o que eu falei. São presas, são presas, são aprisionadas pela polícia civil, pela polícia militar, polícia civil de São Paulo e depois... Agora sai já na audiência de custódia. Impressionante. Na audiência de custódia já é liberada. Cometeu crime e é liberada. E é interessante... Antes de cumprir, um dia de pena. Um dos problemas disso é o quê? Ah, é a superpopulação carcerária. E aí vem esse mesmo pessoal e diz o seguinte. Temos no Brasil uma política de encarceramento em massa. Estamos prendendo os pobrinhos, os negros, aquela retórica esquerdista, vamos falar o português claro, que a gente sempre ouviu. Os istas. Os istas da vida. O que eles não falam é o seguinte. Lá atrás, quando eles incutiram na cabeça dos nossos políticos, dos governantes, da própria população, que o certo é construir escola e não presídio, eles geraram essa superlotação. Porque hoje o político, o gestor, o executivo, ele não gosta de aplicar em segurança pública nesse nível. Ele não gosta de dizer assim, vou destinar um bilhão para construir presídios. Ah, prefeito, o gestor tinha que estar construindo escola. E sai da imprensa. Não constrói escola, mas constrói presídio. Olha, você falhou, você como governante. E crítica ácida, inclusive. Críticas ácidas. E aí tudo bem. E aí para-se de construir presídios. Gera-se uma superpopulação carcerária. E aí eles voltam em cena e dizem, ó, tá vendo? Eu tenho preso demais, precisamos soltar. Não precisa soltar, precisa construir presídio. Os condenados precisam cumprir as suas penas de uma forma digna. Eu sou contra essa ideia de que cadeia tem que ser masmorra. Mas também sou contra a ideia, uma ideia falsamente humanista que foi criada, que a primeira missão da prisão é ressocializar o preso. Isso é uma bobagem gigante. Em nenhum lugar do mundo isso é assim. A prisão foi feita para tirar da sociedade aquele que não soube viver na sociedade. E dar a ele, depois de cumprida a sua pena, de uma forma digna, isso ninguém discute, a possibilidade de sair ou não. E voltar para a sociedade. Então, a ideia não é essa. A ideia não é... Aliás, até engraçado. Quando acontecem casos... Então, por exemplo, um latrocínio... O que é o latrocínio? Tem muita gente que não sabe. Até para esclarecer. É aquele que mata a sua vítima durante um roubo, para roubar. Então, acontece um latrocínio. Tem que meter o cara na cadeia. Aí vem o pessoal... É bem assim. A cadeia não resolve. Vamos com calma. Não adianta jogar o cara há 30 anos lá. O que levou ele a isso? Não sei o quê. Bom. Aí acontece um caso diferente. Por exemplo... Por exemplo... Quando... Aquele... Aquela pessoa invadiu lá os skatistas na rua Augusto e atropelou. Pronto. A partir dali, tem que ser pena perpétua. Aí é o quê? É ressocialização? Não. As pessoas estão querendo justiça. Estão querendo vingança. Que seja. Aliás, aquele caso é... Completo simulado. Não adianta nem. E há que separar justiça de vingança. Exatamente. Vingança é um erro. É um equilíbrio. Exatamente. É condenável. Exatamente. É justiça. Você quer justiça. Ele tem que cumprir a pena dele. E isso é deixar de lado. Então, toda essa série de problemas... Puramente ideológicos que a gente está enfrentando no Brasil... Nos trouxe até aqui. Pelo menos 60 mil assassinatos todos os anos. Mais de 60 mil estupros registrados. A gente sabe que a minoria é registrada. A gente não faz. A maioria não faz. Sequestros. Roubos. Tortura. Invasão de residência. E, mais uma vez, repito. Enquanto a gente estiver baseado nessas políticas de segurança pública em nível nacional... A gente não resolve nada. E nem eu vi que você trouxe muitos livros. São todos seus? Não. Agora são todos seus. Tem umzinho. Tem umzinho de qual autoria, né? Isso. Esse é o meu, com a autoria com o Flávio Quintela, que trata especificamente da questão do desarmamento, principalmente focado aqui no Brasil. Contira para mim sobre o desarmamento. É uma... Continua nas livrarias? Continua nas livrarias. Se vocês quiserem, podem encontrar. Continua nas livrarias. Contira para mim sobre o desarmamento. É um livro que a gente fez com uma linguagem mais clara possível, mais simples, para que realmente as pessoas entendam e aprendam, eu costumo dizer, aprendam a identificar, imagina, a identificar o que é publicado e o que é verdade. Então você vê lá, 80%, armas matam na imprensa. É mais ou menos o que acontecia com as marginais. Quando se falou em subir de novo a velocidade das marginais, começou a aparecer estudo de todo lugar. Dos especialistas. Estudos comprovam, estudos comprovam que a cada um quilômetro a mais, 20 mil pessoas morrem por ano. E você vai ver aquilo e vai falar, mas não é nada disso. Conversa fiada. Conversa fiada. Inclusive os índices, nós revelamos essa semana, houve uma diminuição do índice de mortes nas marginais, contrariando as informações equivocadas e até mentirosas que foram veiculadas. E nenhuma, nenhuma morte, graças a Deus, espero que continue assim, nas marginais Tietê, e Pinheiros, foram originárias de excesso de velocidade. A maioria, lamentavelmente, vitimou motociclistas. 84% de motociclistas que, de maneira temerária, dirigem nas marginais Tietê e Pinheiros. E alguns motoristas que também, de forma temerária, não respeitam motociclistas. E uma outra incidência, creio eu, de 6% a 7% de atropelamentos. Atropelamentos não é por excesso de velocidade. Atropelamentos não é normal, é sempre muito triste. Mas não foi porque havia um excesso de velocidade. Houve, evidentemente, qualquer impacto em alguém que está atravessando. Aliás, nem deveria atravessar as marginais, não leva a lugar nenhum. São ambulantes, pessoas que, lamentavelmente, pessoas em situação de rua, que frequentam e teimam em vender produtos nas marginais e que, lamentavelmente, colocam em risco as suas vidas. Mas é o exemplo, a analogia, ela é muito apropriada, muito bem lembrada para você. Porque, assim, e quando começaram a aparecer essas pesquisas, essas manchetes, mas foi automática a associação que eu fiz. Até vinda dos mesmos institutos. Vou aumentar ainda mais o seu argumento. Quando foram fazer a pesquisa, inclusive um importante instituto de pesquisa aqui de São Paulo, respeitável, mas quando encomendaram o Jornal de São Paulo, encomendou a pesquisa a esse instituto, os jornalistas, enfim, os editores tinham certeza de que a população condenaria o aumento da velocidade. O que aconteceu? O inverso. O inverso. A maioria absoluta da população consultada aprovou o aumento das velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros, na forma correta, sensata e tecnicamente feita com a ajuda da CT, da Companhia de Engenharia de Tráfego, da cidade de São Paulo, desde 25 de janeiro deste ano. Tanto é que nós vamos manter, porque as velocidades ali estão funcionando bem, atendem adequadamente. Vale uma outra lembrança também, para fortalecer o seu argumento, você sabe disso, mas para lembrar quem está nos assistindo aqui, que mais de 70% dos acidentes nas marginais acontecem em horários de pico. Onde sabe qual é a velocidade média? 40, 45 km por hora, porque é o pico da faixa das 17 até as 21 horas. É o maior movimento de veículos nas marginais, onde não há possibilidade física de aumento de velocidade. Portanto, para ainda fortalecer o seu argumento. Queria falar ainda de segurança. Marina Silva de Oliveira indaga aqui sobre o programa de câmeras que nós lançamos. Na verdade, chama-se City Câmeras, Câmeras da Cidade. Nós estamos implantando 10 mil câmeras. Eu quero ver a sua opinião de monitoramento. Já foram instaladas 1.576, até o próximo dia 10 de julho teremos mais 250 câmeras, vamos para quase 2 mil câmeras, operando na cidade de São Paulo, para chegar na nossa meta de 10 mil câmeras ao longo de quatro anos. Na verdade, a gente quer superar essa meta. Vigilância eletrônica. Citando o caso de cidades canadenses, americanas, ou cidades da Alemanha, na Suíça e na Áustria, onde o monitoramento através de câmeras, 24 horas, como é o caso desse programa City Câmeras, reduz sensivelmente o índice de criminalidade. Além de oferecer uma panorâmica sobre qualquer situação adversa na vida da cidade. Porque as câmeras são ligadas ao COPOM, ao Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde há uma tecnologia no sistema de recebimento em nuvem dessas imagens, que é uma tecnologia da Microsoft, americana, e que permite, em monitoramento, 24 horas por dia, qualquer movimento diferenciado, essa tecnologia chama atenção instantaneamente, questão de dois segundos. E permite que a pessoa, acompanhando na tela, na verdade é uma grande tela, mas tem também as individuais, aquela imagem venha e você possa perceber se está havendo ali alguma incidência de acidente ou de criminalidade. e isso vai melhorar fortemente o regime de vigilância e a diminuição de crime na cidade de São Paulo. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião, você que é um especialista nessa área. Eu acho importante, importante, desde que ela venha, como você disse, acompanhada de uma pronta resposta. Claro. Porque eu já vi esses sistemas fracassarem totalmente, porque você coloca alguém ali para ficar olhando e ele fica olhando e ele só assiste, porque ele não tem como dar uma pronta resposta. Eu já vi isso acontecendo. Ele vai falar, não vai fazer nada? Não, não tem viatura. Eu já vi isso no passado. Mas olha, eu quero até fazer aqui um bom... Não que você tenha estabelecido contrariedade, mas uma boa defesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Todos os índices de resposta, quando no sistema do Detecta funciona, tem sido de uma agilidade extraordinária. Você viu até que assaltos de automóveis, sequestros relâmpagos e até fuga de bandidos depois de assaltos, inclusive às agências bancárias, não às agências, aos caixas eletrônicos. Houve uma velocidade muito grande da Polícia Militar no atendimento, porque a comunicação é feita de imediato. E as viaturas que estão pela cidade conseguem estabelecer em rápida, em poucos minutos, a perseguição e alcançar os miliantes. Está funcionando bem. E também a própria Guarda Civil Metropolitana, nas agressões ao patrimônio, invasões de escolas... Inclusive, eu quero alertar você que tem filho na escola, a Guarda Civil Metropolitana está orientada a melhorar a ronda escolar e está fazendo isso. E também as unidades de saúde, as UBS, as AMAS e os hospitais da cidade. A outra boa notícia, Benê, é a iluminação. Nós estamos muito próximos de lançar o programa da PPP da Iluminação Pública em São Paulo. São 650 mil pontos de luz com LED. Uma iluminação de melhor qualidade. Justiça seja feita, isso começou na gestão passada e agora vai ser efetivamente implementado na nossa gestão. Com a implantação de 650 mil pontos de iluminação, isso a gente aprende onde há luz, há segurança. Há melhor mobilidade urbana e há maior segurança. E com luz também você consegue aplicar o sistema de monitoramento com muito mais qualidade. Porque a Câmara captura melhor a qualidade da cena e daquele momento e permite uma ação imediata da polícia. Isso é uma outra boa notícia. Excelente, excelente. Mas, friso, aliás, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que são as competências sobre a segurança pública. Eu sempre fui plenamente favorável à municipalização da segurança pública. Como é nos Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos, como é em vários outros países. Países do mundo. Quanto mais você aproxima um serviço público... Mais eficiente ele é. Mais ele é eficiente, ele se torna mais eficiente, ele é. Infelizmente... A legislação brasileira impede. Impede isso. O Estado, por exemplo, não pode legislar penalmente, como é nos Estados Unidos também. A Prefeitura tem mais restrições ainda. Então, obviamente, ela tem que fazer o que está ao alcance dela. Iluminação, câmeras, guarda municipal, que já foi um grande avanço, que tentaram impedir lá atrás, em 2003. Inclusive, tentaram impedir a guarda municipal armada aqui em São Paulo. Não conseguiram. Felizmente, não conseguiram. Mas tentaram. Inclusive, foi um instituto aí que a gente conhece. A guarda municipal devia saber disso. Acho que eles não lembram disso. Mas tudo bem. Mas foi o que eu te disse. Nós deveríamos ter uma autonomia maior. A gente sabe que o pacto federativo no Brasil é uma piada. Precisa ser revisto. Precisa ser revisto com urgência. Os Estados precisam ter autonomia. Como era até, certo ponto, no passado, na questão das armas de fogo. Então, por exemplo, Minas Gerais tinha um sistema do quê? Porque era a competência da Polícia Civil, antes do Estatuto do Desarmamento. Então, Minas Gerais, por exemplo, ele tinha porte de armas. Então, lá eles decidiram que o seu porte de armas, como é nos Estados Unidos, vale para a arma que está registrada no seu nome. O que faz total sentido. Você tinha, nos estados do norte do país, Amazonas, você tinha o porte de arma longa, que não existia em nenhum outro lugar no Brasil. Também por um motivo óbvio. A arma longa é a ferramenta de defesa até, de alimentação. Tem gente que não acredita, mas não existe açougue no meio da floresta. Eu vi isso durante um debate. Eu vi isso durante um debate. Mas estamos na Idade da Pedra? Meu Deus do céu! Você vive em que mundo? É aquele que vive naquela bolha urbana e acha que picanha nasce em árvore. Que o mundo gira em torno dele. Exatamente. Picanha nasce árvore. Já vem o hambúrguer pronto, assim, na árvore ele só colhe. Com pão de gergelinha. Isso, exatamente. E picas. Então, você tinha essa possibilidade de adequação da legislação para as necessidades do Estado. Você tinha, da mesma forma que é hoje nos Estados Unidos, a parceria entre estados para o porte valer. Então, por exemplo, São Paulo tinha parceria com Minas Gerais, eu sei porque eu tinha porte de arma na época, e com Rio de Janeiro. Então, com o seu porte em São Paulo, você viajava para Minas, viajava para o Rio de Janeiro, sem ter que pedir qualquer tipo de permissão. Hoje a gente chegou a uma coisa tão maluca, João, mas tão maluca, que a legislação diz o seguinte, para os poucos que conseguem um porte de arma em São Paulo, são 47 só. Grandes empresários, amigos de política, claro. Você fala 47, mas qual casa? Você está falando centenas, milhares? Não, 47 unidades. Unidades? 47 portes de arma. O porte é expedido pela Polícia Federal, ou seja, um porte federal, mas que só vale no Estado. Olha que coisa maluca. Ou seja, a Polícia Federal emite um porte que só vale no Estado de São Paulo. Ou ela escolhe. E a Polícia Federal. É a Polícia Federal. São Paulo, na década de 90, chegou até 100 mil portes expedidos por ano. 100 mil, só para a gente ter uma ideia. Até as pessoas, às vezes, falam, mas a pessoa andando na rua com arma, vai dar tiro, vai sair briga de trânsito. Não tem por que acreditar nisso. Não era assim no passado, não seria assim hoje. Porque, muitas vezes, as pessoas se afastam da realidade e se apegam às suas ideias. Então, eu acho que... E ela se apega nisso como se fosse uma verdade absoluta e luta por aquilo. E por mais que você mostre... Não, mas está aqui, sim. Eu não acredito. Não, 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 não. A minha ideia é que está certa. É normal isso acontecer. E exatamente esse é o meu trabalho. É mostrar o outro lado. É conscientizar as pessoas. Influenciar, porque eu acho que é uma palavra ruim, mas realmente conscientizar. Levar informações sobre um assunto que ainda é tão desconhecido no Brasil e tão, como a gente estava falando, infelizmente, da imprensa, tão distorcido. Absurdamente distorcido. Fora o patrulhamento que existe nesse tema. Total. Total, 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 total. Absurdo assim. O Vener, eu queria falar um pouquinho sobre, ainda nesse tema, aproveitando que você é um super especialista, a gente ainda tem oito minutos aqui de programa, falar sobre os counties. Você falou das cidades... Eu não sei se você morou nos Estados Unidos. Não. Eu morei. Eu tive a oportunidade de morar em B10, da Maryland, que fica ao lado do distrito, ao lado de Washington, a capital americana. E como qualquer outra cidade americana, você tem os bairros, você tem os grandes bairros aqui de São Paulo, seriam counties, seriam pequenas cidades nos Estados Unidos. E cada county tem a sua polícia. Isso. Você comentou. A polícia municipal. A polícia municipal. E ela é de alta eficiência, porque ela conhece profundamente aquela área, os campos de atuação de cada polícia municipal são menores, portanto ela tem muito mais eficiência, ela conhece, ela é mais presente, mais participativa, ela faz uma vigilância com muito mais qualidade, seja de trânsito, seja de proteção, seja de investigação, consegue uma produtividade muito maior e garante ao cidadão um nível de proteção de primeiro mundo. Exatamente ao contrário do Brasil, onde a legislação é federal, onde tudo se faz para impedir que a ação local possa ser descentralizada e com isso muito mais eficiente e permitindo que o cidadão, eu morava na casa dos meus tios, meu tio era diretor da OEA, Organização dos Estados Americanos. Ele recebia ali um statement semestral, uma pequena prestação de contas de Bedesda, do prefeito de Bedesda, onde dizia do imposto para onde ia. Então tinha lá recuperação de praças, recuperação de asfalto, recuperação de calçadas, investimento na polícia e indicava até onde, compra de 15 automóveis para a polícia de Bedesda, compra de sistemas de monitoramento com 200 câmaras e assim, todas as informações, ou seja, o munícipe ainda era informado para onde ia o imposto que ele pagava. Olha que coisa extraordinária. Estamos falando já há muitos anos que isso acontecia. Você acredita que essa municipalização da polícia ajudaria a diminuir a violência e a proteger melhor o cidadão? Mas sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu concordo plenamente. É um modelo que funciona. Está provado que funciona. E mais uma vez eu digo, o grande problema do Brasil sempre foi a questão ideológica. Quando é que começa a centralização do poder de polícia no Brasil? Com Getúlio Vargas. Depois do quê? Da Revolução de 1932. Getúlio Vargas começa antes, na realidade, nos estados do Nordeste, quando ele queria destruir o poder político dos coronéis nordestinos, porque aquilo o incomodava. Ele era um centralizador. E ele faz o quê? Ele era um ditador. E era um ditador. Ele era um ditador. Então, a primeira coisa que ele faz, desarmamento do Nordeste, foi a primeira a lançar uma campanha de desarmamento do Brasil, foi Getúlio Vargas. Um desarmamento voluntário dos coronéis nordestinos. Infelizmente, alguns caíram. Como, por exemplo, o coronel Gregório Matos. Era um dos coronéis mais queridos na Bahia. Tinha um poder político gigantesco. Tinha um arsenal gigante, o que, obviamente, garantia esse poder. E ele se desarma. Ele entrega... Para você ter uma ideia, isso no final da década de 20, começo da década de 30, ele entrega 35 mil armas para o governo federal. Quando sai o último vagão de armas, ele é preso pelas forças de Getúlio Vargas. E a população da cidade dele só pôde assistir porque estava desarmado, não pôde fazer nada. Getúlio Vargas é pressionado, o solta, sem deixá-lo sair de Salvador. Ele, um dia, passeando com a filha de seis anos, é assassinado por um policial com três tiros pelas costas. Mas, obviamente, amando-se, sabe, ou se imagina, de quem. Depois disso, explode a Revolução de 30... Ah, e nisso daí, olha só que engraçado. Getúlio ainda usa o Lampião como desculpa para o desarmamento do Nordeste. Porque ele inventa a seguinte história. Olha, Lampião só consegue as armas dele roubando as armas dos fazendeiros. Nós já ouvimos essa história, hein? Nós já ouvimos essa história aqui, há muito pouco tempo atrás, quando inventaram as campanhas de desarmamento. Olha, a arma do criminoso foi do cidadão de bem, que é roubada e volta. Mentira. A mesma mentira que ele usou lá para desarmar os fazendeiros. Depois disso, história a Revolução de 30. E ele percebe uma coisa interessante. São Paulo é esmagado, as forças de São Paulo são esmagadas. Quais são as forças de São Paulo? Força pública, polícia militar. Alguma parte das forças militares federais do Exército, que se rebelam contra Getúlio, aqui em solo paulista. E os cidadãos, que com suas armas foram ser voluntários para os combates. E aí Getúlio percebe o seguinte. Não é interessante você ter uma polícia estadual sem rédea. Para você ter uma ideia, naquela época a Força Pública de São Paulo tinha aviação de guerra. A gente não lembrava. Aviação de guerra, artilharia, canhões franceses, cruz, metralhadoras, tanques. A Força Pública tinha isso. Por quê? Porque ela podia ter. Tinha dinheiro para ter. Ela tinha. Podia comprar arma de qualquer calibre, da mesma forma que o cidadão. Quando houve esse levante, Getúlio falou, opa, esse negócio de arma na mão da população não é legal. Pode-se voltar contra mim mais uma vez. E aí ele cria, pela primeira vez, uma legislação que controla o porte de armas, que restringe os calibres e os tipos de armas. Não só para o civil, como também para as polícias militares. Tanto é que hoje os órgãos, tanto de polícias militares como as guardas metropolitanas, se elas quiserem adquirir armamento de calibre restrito, ela é obrigada a pedir até hoje uma autorização no Exército, ela tem uma quantidade limite de armas, ou seja, tudo com foco e em controle. Então se retirou o poder das polícias, se centralizou, e vimos até pouco tempo atrás, aliás foi uma notícia que me arrepiou dos pés à cabeça, e esse presidente Dilma falando em federalizar de uma vez as polícias estaduais. Isso é o fim da segurança pública. Ainda bem que não conseguiu. Exatamente. Caiu, mas não conseguiu. É o sistema Hugo Chaves de segurança pública, que aliás foi outra, a Venezuela é outra vítima do desarmamento também. Bom, aliás se reproduz, essa situação, vamos dizer, dessa esquerdização, debaixo do tema bolivariano, ocorreu fortemente no Equador, fortemente na Bolívia, na Argentina, na Venezuela, na Nicarágua, e quase, quase que o Brasil embarca definitivamente nesta situação. Como nós estamos chegando aqui no finalzinho, eu queria te perguntar um pouquinho sobre tecnologia. Aproveitando, o Benen Barbosa, eu volto a dizer, bacharel em Direito, especialista em segurança pública, já fez centenas de palestras, aliás, centenas de palestras nos últimos, eu diria, 12 meses, nos últimos dois anos, ele é um dos maiores conferencistas neste setor, e muito respeitado também pelo seu conhecimento, inclusive histórico, sobre esse tema. Eu queria te perguntar, nesse finalzinho, sobre tecnologia. Nós introduzimos, eu acho que você acompanhou, os drones. A primeira polícia de drone, Drone Paul, aqui na cidade de São Paulo, é a primeira polícia municipal do país e da América Latina a utilização dos drones. Os drones são sofisticados, não são esses drones de lazer, são drones importados da China, de alta tecnologia, custam muito caro. Nós conseguimos a doação, mas custam 100 mil dólares cada drone, em torno de 330 mil reais cada um. Mas que conseguem uma visualização até um quilômetro de distância, ele consegue focar o seu rosto, identificar visualmente você mesmo a um quilômetro de distância. E tem uma autonomia de voo maior também. Conseguimos a aprovação da ANAC, fizemos um treinamento durante 60 dias de agentes da Guarda Civil Metropolitana, para operarem os drones, o Drone Paul. E temos utilizado os drones diariamente, inclusive na vigilância da Nova Luz, da região central da cidade, para contribuir com a Polícia Civil e a Polícia Militar na identificação dos traficantes, para prender traficantes na região central da cidade. E tem ajudado muito, que com estas informações visuais, a Polícia Militar e a Polícia Civil, sobretudo o Departamento de Narcóticos, tem conseguido atuar nessa região central de maneira cirúrgica, identificar e prender traficantes, narcotraficantes no centro da cidade de São Paulo. Eu queria ouvir um pouco você sobre tecnologia, inclusive as das imagens transmitidas pelos drones, que também vão para o COPOM, Centro de Comando de Policiamento da Polícia Militar, e depois compartilhados com a Polícia Civil. É interessante, é muito interessante, eu acho que pode ser muito bem-vinda, principalmente quando se puder fazer a medição da sua eficiência. Eu acho que isso é muito importante, e isso é um erro comum. As pessoas se apegam, às vezes, a algumas ideias, e ficam receosas, inibidas ou envergonhadas, muitas vezes, e dizem, olha, não funcionou, vamos tentar outra coisa. Isso é um grande problema de segurança pública no Brasil. Dois problemas. Primeiro, continuidade, que nós inteiros... Prosseguir os programas e implementá-los. E segundo, abandonar programas que não funcionam. Então, se não funcionou, vamos rever. Empresa que não faz isso, acontece o quê? Quebra, não quebra. Você está dando errado, nós temos que mudar o foco, o caminho, o ritmo, ver o que está acontecendo. Infelizmente, no Brasil, isso é raríssimo. Eu costumo brincar na falta de continuidade nas políticas de segurança pública. Eu passei minha infância muito numa cidadezinha do interior, aqui de São Paulo, de uma Guararema. Tinha uma coisa lá que a gente tinha certeza que ia acontecer há quatro anos. A pracinha ia ser reformada. Trocar o safariço. Cada prefeito, a praça seria reformada. Não importa se ela fosse a praça mais bonita do estado de São Paulo. Ela ia ser reformada. Política de segurança pública é mais ou menos assim. Cada quatro anos, alguém tem uma ideia genial que vai mudar tudo e se atrela àquilo, como é o caso do Estatuto do Desarmamento. De novo, eu digo, uma lei completamente ineficiente, cara, uma lei que custou bilhões. Só o referendo, se a gente for levar em conta a isenção fiscal das rádios e TVs durante a propaganda, chegou a um bilhão de reais. É muito dinheiro. Caríssimo. Abelê, eu queria te ouvir um pouquinho. Nós estamos quase encerrando. Eu sei, eu reconheço o seu entusiasmo. Eu queria falar um pouco de tecnologia mesmo, porque é o que nós estamos fazendo como investimento em São Paulo. É evidente que a política de segurança cabe ao governo do estado, polícia militar, polícia civil, mas hoje de forma integrada com a Guarda Civil Metropolitana. Você acredita que elas não se falavam, não é? O sistema de comunicação, até a gestão passada, a Guarda Civil Metropolitana não falava com a polícia militar. Agora fala, agora nós temos comunicação absolutamente integrada, em uma gestão compartilhada, inclusive, do ponto de vista de situações e análise de situações. E investindo em tecnologia, sistemas de rádio, inclusive os sistemas mais modernos, que são os rádios com câmera. Na Motorola, igual a polícia americana. Você vê a utilização aqui, onde você não precisa pegar no rádio, você simplesmente fala no rádio. E ele transmite imagem, porque ele tem uma microcâmera que faz a transmissão disto para o comando do policiamento e também se desejar para o copom. Então, é um sistema da Motorola. Várias outras têm, mas a que nós tivemos por doação foi da Motorola. Os drones, esse sistema de policiamento por drone, imagens durante 12 horas por dia, ele só não pode transmitir à noite. Os drones não podem voar à noite. A ANAC não permite, mas durante o dia, em torno de 10 a 12 horas, enquanto você tiver luminosidade, eles podem funcionar. O sistema de câmeras de monitoramento, eu disse para você, tem 1.576 câmeras operando, mais 250 que vão iniciar a operação até 15 de julho, aumentando fortemente o monitoramento eletrônico e investir em sistemas de tecnologia. E preparo também dos policiais na academia. Autorizamos a contratação de mais 200 agentes para a Guarda Civil Metropolitana. São 6 mil, agora vamos ter mais 200. Nós estamos com muita dificuldade financeira, mas evoluindo mês a mês, melhorando a condição de vigilância. E principalmente na ação integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, tecnologia é um investimento que nós temos procurado fazer, sempre com a cooperação do setor privado. Você acredita que com mais tecnologia, a polícia possa ter mais eficiência na defesa do cidadão? Sem dúvida. Isso não tem a menor dúvida. Tecnologia, como você disse, com integração. Isso. Não adianta você ter... E com a ação, como você colocou. E com a ação. Imediata. Imediata, rápida, mais eficiente possível. Então, óbvio que isso é importante, isso funciona. Essa questão das câmeras, ela foi controversa há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, quando falaram em fazer isso. Por quê? Porque, infelizmente, de novo, voltamos à questão da ideologia na segurança pública. A ideia era colocar essa câmera, não para ajudar o policial... Só faltava alguém a dizer que isso é invasão de privacidade. Só que faltava alguém a dizer que não pode filmar, que está invadindo privacidade. Não duvide. Calma. Calma. Dessa turma, dosistas, esquerdistas... Você pode esperar qualquer coisa. Eu não duvido. Eu gosto muito dessa ideia, é uma coisa absolutamente comum nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque, principalmente, resguarda o policial. Resguarda o guarda metropolitano. Que na sua ação, por exemplo, de legítima defesa, fica clara aquela legítima defesa. E, obviamente... Foi filmada. Exatamente. Então, foi muito mal vista no começo, quando falaram para a Polícia Militar isso. Por um motivo muito simples. A Polícia Militar é massacrada diariamente pela nossa imprensa. Semana passada, tivemos uma pesquisa afirmando que a Polícia Militar mata mais do que os latrocidas em São Paulo. Essa afirmação é de uma bestialidade, de uma irresponsabilidade tão gigantesca. Porque coloca o policial como se ele fosse pior que a Polícia Militar. Vou te dar um exemplo agora, dessa semana, a Polícia Militar, com o trabalho de inteligência da Polícia Civil, da Polícia de Narcóticos, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, e identificou um traficante, um forte traficante, aqui, numa comunidade próxima ao centro da cidade de São Paulo. A polícia foi lá, foi capturar, tinha mandado em prisão, para capturar este traficante, foi recebido a tiros e a bala fez a reação. Evidentemente, o policial, numa circunstância como essa, ele, além de se proteger, tem que reagir. Reagiu, matou este traficante, lamentável sempre, toda morte se lamenta, mas eles estavam em defesa, no cumprimento da sua ação e do seu dever, que era prender o traficante, porque tinha um mandato judicial para prender o traficante, e era, de fato, um traficante. Parte da imprensa glorificou aquele bandido, que era traficante, e ainda lançou, como se tivesse havido um assassinato, ou uma execução, por parte da Polícia Militar, que, de fato, não houve. Infelizmente, tinham imagens que garantem, evidentemente, que a polícia não agiu em excesso, cumpriu a sua obrigação, só para, de novo, fortalecer o seu argumento. E eu acompanhei isso, par e passo, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Repito, nada, ninguém aqui está louvando a morte, nem a ação extrema para isso, mas lá, na legítima defesa, um policial, cumprindo o estrito cumprimento do dever, aí você glorifica o bandido e transforma o bandido, que assalta, que mata, que rouba, que trafica, que pega adolescentes e coloca drogas, e estimula essas crianças ou jovens adolescentes a irem para o caminho das drogas, ou se tornarem traficantes, e aí transforma isso num herói. E o policial, que trabalha sob risco o dia inteiro, ele se torna o responsável, ele vira um bandido na história. Infelizmente. Você lembra o caso do... Estou dizendo que todas as situações sejam essas. Não, 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 mas neste caso específico foi. Acontece muito. Eu digo que, infelizmente, há sempre uma glorificação do bandido, do errado, isso não é raro. Você lembra aquele caso no cinema do Shopping Morumbi, que o cara entrou atirando? Durante uma sessão de cinema. Durante uma sessão de cinema, com uma metralhadora, que ele comprou numa favela. Alguém lembra de ter visto uma fotinho, se quer, do herói que estava dentro do cinema, que se levantou e se jogou em cima dele enquanto ele foi trocar o carregador? Nada. Nada. Dá nem uma palavra. Como se fosse proibido, como se fosse feio. O heroísmo no Brasil parece que virou uma coisa feia. Às vezes eu vejo notícias. Ou o cumprimento da função. Eu ia falar isso agora. A situação dessa pessoa me lembra bem até. Faz bastante tempo isso. Muito, muito tempo. Na década de 90, 90.2. Mais de 15 anos. Mais. Mas aquele que está no cumprimento da sua função, ele já corre o risco naturalmente. Exatamente. De cumprir a sua função. Exatamente. E quando cumpre a sua função, ainda é condenado por isso. Exatamente. É o que acontece. Tivemos um caso agora, se não me engano, foi em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A chamada da matéria foi a seguinte, sargento da Polícia Militar é suspeito de ter reagido. Como é que alguém é suspeito de uma coisa que não é crime? Reagir não é crime. Ele foi assaltado por três pessoas, reagiu, matou acho que um ou dois, numa reação também, numa necessidade. A imprensa coloca como se ele tivesse cometido um crime e fosse suspeito daquele crime. Ou seja, uma inversão total. A inversão do fato, de valores, de novo, sempre se lamenta uma morte. O ideal é que não aconteça a morte. Mas numa circunstância como essa, é inacreditável que aquele que cumpriu a sua missão, cumpriu a sua função para defender a população, defender o cidadão, correr o risco com a sua própria vida, faz com legitimidade aquilo que é a sua obrigação, prender o bandido que reage com arma de fogo e ele reage também. Exatamente. E ao abater nessa circunstância, repito, não estou defendendo que isso seja um fato corriqueiro e comum, mas ele passa a ser o bandido e passa a ser julgado como se ele tivesse feito o ato do bandido fosse dele. É impressionante. Não precisa ir longe, rapidamente. Tivemos agora, há pouco tempo, uma pesquisa divulgada, também por aquele instituto lá, que dizia o seguinte, 70% dos policiais morrem quando estão na folga ao reagirem. Tá, aí matamos. Uma chete essa. Então você chega à conclusão de que o melhor é o policial não reagir. E morrer simplesmente. Ele é assaltado? Não, olha, me mate porque eu estou de folga e não posso reagir. E aí é o seguinte, o que não traz essa pesquisa, essa dita pesquisa? Quantos policiais deixam de morrer porque reagiram? Isso ninguém fala. Quantos reagiram em defesa de outras pessoas? Há pouco tempo teve um policial no ônibus que graças a sua atitude, ele protegeu todas as demais pessoas que iam ser assaltadas no ônibus. E ele reagiu e matou o bandido que era um meliante. Ele entrou no ônibus, imobilizou o ônibus para assaltar todas as pessoas. E sabe o que eu li em uma dessas reportagens? Que ele agiu com irresponsabilidade, que ele colocou em risco a vida das pessoas que estavam no ônibus. Isso é surreal. O ônibus estava armado, o bandido entrou no ônibus armado, ameaçou o motorista, mandou o motorista deitar. É como se o bandido tivesse o direito de estar lá roubando. Com a arma na mão, de ameaçar e até de matar. Exatamente. Que é o que eu não gosto, que eu condeno muito, aquele discurso sempre de nunca reage, nunca reage, nunca reage. Não digo que você tem que reagir. Em determinadas situações, obviamente, você não tem a menor chance. Mas o problema desse discurso é o seguinte, se você, João, prefeito de São Paulo, está ouvindo esse discurso, eu, Benês, estou ouvindo, é uma coisa. Só que os bandidos também estão ouvindo. E aí o bandido, quando ouve isso aí, fala assim, pô, o secretário de segurança pública dizendo que não pode reagir. O oficial da polícia militar dizendo que não pode reagir. O delegado seccional dizendo que não pode reagir. Opa, então você, cidadão, não pode reagir mesmo. E ele começa a se achar no direito de matar a sua vítima. Tanto é que não raramente, tem um monte de reportagens, um monte de vídeos assim. Quando o criminoso é pego depois de matar a sua vítima durante um assalto, a primeira coisa que ele diz, ah, mas ele reagiu. Como se isso justificasse o seu ato. Então, o perigo desse discurso, que obviamente são feitos para proteção do cidadão, não para colocá-lo em mais risco, esse efeito secundário ou não querido tem que ser levado em conta e nunca é. Campanha de desarmamento, mesma coisa. Nós estamos aqui já no, já terminamos até, já ultrapassamos, mas me lembro também de um outro fato, acho que no ano passado, se eu não estou enganado, onde um cidadão que estava dentro do automóvel, veio um humilhante com a arma, bateu no vidro, o automóvel não era blindado, apontou a arma, você passa o seu relógio, e a pessoa nervosa, você lembra do fato, foi tirar o relógio, o relógio caiu aqui do lado, caiu, evidentemente mesmo uma situação como essa, ela fica absolutamente sob tensão, bate no vidro, ele abriu o vidro, foi tirar o relógio, o relógio não era desses, de metal, caiu o relógio, ele foi pegar o relógio para entregar, pum, tomou um tiro, morreu. Um tiro, atravessou o cérebro desse cidadão e morreu. Bem capaz desse cidadão dizer, não, eu matei porque ele reagiu. Eu achei que ele ia pegar uma arma, é exatamente isso que ele vai falar. Olha, vamos voltar em breve a fazer uma nova conversa, Benê, super obrigado por você ter aceito nosso convite, estou aqui no olho, no olho. Esses vídeos são seus também, uma boa literatura sobre essa questão toda. Obrigado, e o seu também, que eu vou levar. E Benê, olha, super obrigado, Benê Barbosa, volta a repetir, bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública, escritor e palestrante, nos deu aqui esclarecimentos importantes sobre os temas de Segurança Pública, sobre porte de armas, sobre questões que envolvem a Segurança Pública e a sua própria segurança. Benê, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Só obrigado, semana que vem tem mais Olho no Olho. Uma boa noite para você, fique com Deus, fique com a sua família. Tchau.